Tapioca. Todo mundo conhece tapioca, todo mundo faz tapioca em casa. Legal lembrar que há pouco tempo atrás, 5, 10 anos, as pessoas nem sabiam direito o que é tapioca. Legal a gente saber que fora do Brasil, muita gente conhece tapioca, mas não sabe que é um ingrediente brasileiro. Acha que é um ingrediente asiático e que tapioca são as bolinhas que nós chamamos bolinhas de sagu e eles chamam de tapioca. Isso é no mundo. Europa, Estados Unidos, Ásia, todo mundo. Por que isso aconteceu? Porque os chineses, principalmente chineses, mas os asiáticos de modo geral, sempre usaram as bolinhas de sagu e eles chamam de tapioca. Provavelmente nos períodos das navegações, quando a gente recebeu os sabores e enviou os sabores, assim foi parar na China a nossa tapioca. Pra você tirar certeza disso, a coisa mais legal é entrar na internet e dar uma checada na palavra tapioca. E vão te responder o seguinte, que na língua tronco, tupi, tapioca quer dizer amido de mandioca. Tapioca é, sempre foi e sempre será? Nossa, brasileira. Sou um apaixonado, amo, adoro. Vou mostrar pra vocês como faz uma tapioca. Vamos lá. Começar a tapioca do jeito mais simples do mundo, que é ligando fogo. Vou começar com fogo alto, que é o suficiente pra aquecer a frigideira. Assim que ela aquecer, eu vou abaixar o fogo. Eu não quero trabalhar a tapioca em fogo alto, eu vou trabalhar ela num fogo médio, baixo. Enquanto a minha frigideira aquece, com uma colher mesmo, eu vou pegar uma quantidade de tapioca e vou colocando na minha frigideira. Eu nunca uso frigideiras grandes, eu uso frigideiras pequenas pra fazer tapioca. Gosto pessoal. Se você gosta de fazer tapioca grande, não tem problema nenhum. Faz do jeito que você quiser. Mas eu gosto muito dessa coisa da tapioca grossa, com essa textura um pouquinho elástica por fora, um pouco mais crocante por dentro. E por falar em crocante, é hora de abaixar o fogo, ok? Vamos cozinhar a tapioca. E aí eu coloquei a tapioca desse jeito, assim, ela não fica muito bonita. Agora, pra ficar bonitinha, eu vou com a pontinha da colher aqui, ó, e vou fazendo assim com ela, ó. E aí eu vou dar um acabamentinho. Isso pouca gente faz na tapioca. E eu aprendi com as senhoras baniuas a fazer assim, ó. Elas que me ensinaram. Tem muito conhecimento tradicional das populações tradicionais brasileiras que a gente devia preservar, ajudar a conservar. E aí o melhor jeito de conservar é assim, ó, usar, ok? Eu vou aqui fazendo, ó, deixando minha tapioca bem redondinha. O fogo tá bem baixinho, então eu não vou ter pressa. Eu vou deixar o fogo fazer o trabalho dele. Eu tô fazendo a tapioca mais grossinha. Então, eu quero essa textura um pouco mais... A tapioca tá quase no ponto, mas eu não vou ter pressa ainda com ela, ok? Eu vou botar a mão, as costas da mão aqui e vou sentir a temperatura. Uau! Esquentou. Indica que tá pronto. Mas antes de virar, eu vou pegar a mesma colher, mas vou pegar um pouquinho de manteiga. Eu gosto muito de colocar manteiga de garrafa. Mas não precisa ser manteiga de garrafa. Você pode usar manteiga como eu tô usando aqui agora, manteiga sem sal. E eu vou colocando assim, ó, um pouquinho por cima. Não precisa ser muito, ok? Tiro um pouquinho de manteiga. Vou virar a minha tapioca. Um, dois, três e... E vou fazer a mesma coisa desse lado agora, ó. Um pouquinho mais de manteiga de cada lado. Eu vou querer a tapioca mais... Um pouquinho mais amanteigada que o normal. Por quê? Porque eu quero a textura mais elástica. Um pouquinho mais... Um pouco mais de mordida, vamos falar assim. E porque eu vou botar um pouquinho de queijo nela agora. Já tenho aqui meu queijo branco, aqui do lado. Vou pegar uma fatia bem fininha de queijo branco. Aqui, ó. Vou colocar em cima da minha tapioca. Principalmente onde não tem manteiga. Vou pegar as minhas tumberjas e com uma... Vou lavar bem, sempre vou lavar bem. Já lavei elas antes. Vou tirar com uma tesoura, vou tirando elas e vou colocando elas assim, ó. Por cima da minha tapioquinha. A tumberja já tem um gosto de cogumelo. Ela vai lembrar muito o shiitake. E a minha tapioca já começa a ficar bonita. Olha aqui que legal. Deixar assim que ela fica mais bonita. Agora eu vou dobrar a minha tapioca. Mas antes de dobrar eu vou botar e colocar um pouquinho de sal. Que a gente não pode esquecer do sal. Ok? Com a faca eu vou fazer só aquele vinco pra me ajudar a dobrar. Porque eu deixei ela bem crocante por fora. Ela vai ficar... Essa técnica, essa maneira de começar com um fogo alto e depois abaixar o fogo. Faz isso. Agora, neste momento que eu já dobrei a minha tapioca com a tumberja dentro, eu vou voltar a botar fogo alto. Por quê? Porque agora eu vou só... Agora só com o calor da tapioca eu vou cozinhar um pouquinho só a tumberja e vou dar uma sapecadinha, uma queimadinha no fundo da nossa tapioca. E aí pronto. Receita tá quase pronta. Dorei a tapioca dos dois lados. Vamos dar mais uma viradinha agora pra dourar o outro lado. Ó! É incrível que agora você já começa a ver como a textura começou a ficar realmente durinha por fora. E a hora que eu colocar no prato e a temperatura cair, a tapioca vai secar mais e vai ficar ainda mais crocante. Então lembra que a textura final você não vai checar aqui, você vai checar no prato de serviço. Já vou desligar o fogo, ok? Vou esperar mais um pouquinho. Enquanto eu espero mais um pouquinho, eu vou pegar mais uma ou duas tumberjas. E vou colocar no prato pra deixar ele bem bonitão. Tem gente que chama a tumberja de azulzinha também. É... tem vários nomes. Minha tapioca tá do jeitinho que eu queria. Só tirar ela aqui da frigideira. Um jeito super barato, um jeito super fácil de valorizar coisas que a gente desconhece. Comer coisas que são da nossa biodiversidade ajudam a dar valor pra elas. O que parecia uma plantinha que você nunca deu muita atenção, você pode descobrir que ela é uma delícia. Com tapioca fica mais gostoso. E de manhã cedo, sem preço. Pra comer uma recita que tem flor, eu preciso tomar um café que... Tem a flor. Eu vou tomar um café da Três Corações que chama Florada. E esse é um projeto que me encanta pessoalmente. Por que ele chama Florada? Esse é um café de produtoras de café. De mulheres que dedicam a sua vida pro café. Eu vou pegar a minha máquina love aqui. Vou preparar o cafezinho com ela. Olha esse café. Olha a cor desse café. É... Delícioso. Vou encostar ele aqui um pouquinho. Vou dar mais uma mordida na minha tapioca pra deixar vocês com bem vontade. Super crocante. Tumbérrja e azulzinho. Ou... Azulzinho, ó. Muito bom. Testa em casa essa receita. Se você gostou, dá um like. Divide, compartilha. E faz em casa. Além de Tumbérrja, você pode usar sim outras flores. Por exemplo, flor de abóbora. Super fácil. Custa super baratinho. Se você tiver um sítio, dá pra colher na hora. Enfim, usa a sua criatividade. As duas flores que eu mais gosto pra essa receita é flor de abóbora. Ou essa aqui que eu usei. Que muita gente chama de azulzinha ou Tumbérrja. Música